A nossa primeira parte da live ficou errada Mas a gente continua seguindo por outra estrada Que erro sempre acontece e isso não quer dizer nada Saiu a sexta e errada como a voz do Anu A gente é o som do pino, então começa mais um Porque o que começa errado não vai a luta Porém o erro é comum e faz parte do nosso esquema Já vi erro na TV, vi no rádio e no cinema Se o problema fosse esse eu não teria problema Não tem erro é em poema que é tudo feito do jeito É a pessoa só grava depois que tiver bem feito Mas sendo de improviso é difícil não é nada foi Pra todo erro tem jeito O erro é menos de um segundo Já que todo mundo erra O erro é muito profundo Só quem não errou foi Deus e nem é bom pra todo mundo O erro é muito profundo Faltam de competência. O erro vem com urgência me deixando atrapalhado. Mas se eu erro alguma coisa nem me sinto encabulado. Se não existisse erro nem existia pecado. Só erro sendo venado, mas se alguém me avisar. Não queira ir por aí e se for você vai errar. E na mata que tem onça Deus me livre de melhor. O que eu quero declarar nessa minha cantoria. É que o erro sempre existe, seja de noite ou de dia. Já que todo mundo erra, todo mundo erra a mim. E quem critica hoje em dia é um ente por estar errado. Talvez não veja o seu erro, nem some o seu resultado. Que quem não errou foi Cristo, mas morreu pelo pecado. Tem muito erro e pecado no mundo de hoje em dia. Mas erro sempre acontece, que é o que nos contraria. Mas se não houvesse erro nem de Deus precisaria. Na vida de hoje em dia, se a gente se atrapalhar. Pede desculpa alguém, perdão pra alguém perdoar. E quem erra e reconhece, é mesmo que não errar. Eu já cansei de falar com a viola na mão. O que sempre acontece, erro trazendo contradição. Mas quem erra e se arrepende de Deus, recebe o perdão. Estava no meu canto quando, de repente, você me viu carente de ficar com dó. Me dominou do jeito que ninguém domina. Foi muita adrenalina, muito louco e sol. Me batou, me beijo, me cercou, me abraçou. Depois há alguns passos e desapareceu. Me deu tanto carinho, me ensinou a mão. Se era como a praia, que foi que deu. Me deito, mas não vou, trabalho, mas não como. A terra dele eu tomo, tanto a solidão. Você como tornado revelou, meu peito. Agora deu um jeito no meu coração. Você como tornado revelou, meu peito. Agora deu um jeito no meu coração. Você como tornado revelou, meu peito. Você como tornado revelou, meu peito. liberdade. Você como tornado revelou, meu peito. Agora deu um jeito no meu coração. Você como tornado revelou, meu peito. Você como tornado revelou, meu peito. Agora deu um jeito no meu coração. Hoje mesmo eu vou comprar a passagem. Amanhã eu pego o avião. Vou levando nossos bons momentos. Apagando meu coração. Amanhã quando você acordar. Vai ouvir apenas meu seu Deus. E quando eu ver as nossas fotos juntas. Eu vou sempre saudade de você. Um amor se vai e logo o outro vem. Na verdade é que ninguém é de ninguém. Ninguém não queira amar outra mulher. Você está livre pra amar quem quiser. O motivo de eu estar indo embora. É a sua falta de carinho. Até mesmo quando estamos juntos. Você faz eu me sentir sozinho. Vem tarde. Vem tarde. Vem tarde. Vai mais tempo. Não faz mais sentido. Não me restam tantas esperanças. Me deixo livre pra viver a vida. E vou pra longe. De novo. Fiquei perdi. Lembrando. Um amor se vai e logo o outro vem. Na verdade é que ninguém é de ninguém. Mesmo que eu não queira amar outra mulher Você está livre pra mais quem quiser O tempo que eu tô indo embora É a sua falta de carinho Até mesmo quando estamos juntos Você faz eu me sentir sozinho Ficar aqui não faz mais sentido Então me restam outras esperanças Te deixo livre pra viver a vida E vou pra longe de mim vou de lembrar Um amor se vai logo o outro vem Na verdade é que ninguém é de ninguém Eu que eu não queira amar outra mulher Você está livre pra mais quem quiser Breve eu vou achar e cois pra encontrar Transilindo É cantista garantindo Que tem uma linda voz Corra água e sua folhas Ele tem isso Convia O reto é de garantia E ainda é rapaz Você tem fama demais Tá faltando é também Você tá muito falado Você tá muito falado Já tem fama em todo canto Daqui para atrás do santo Pra São Paulo No outro estado Seu nome tá divulgado Dia em noite Noite em dia Mas lhe falta é poesia Você peleja e não faz Você tem nome demais Está faltando é canto Na sua disposição Brilhou muito no estádio Tem um programa no rádio Outro na televisão Consegue escrever canção E tem placa na rodovia Com sua fotografia Nas estradas de Goiás Você tem fama demais Tá faltando é canto Você tem fama demais Seu com a cantoria Boca Que sai da sua boca Eu acho que não valeu Que o improviso seu Já ouviram na Bahia Daqui para Alexandria E até em Minas Gerais Você tem nome demais Está faltando é canto Não vi em lugar nenhum Outro gesto prejuçoso Em cima de um famoso Mas vai morrer sem ser Pode procurar Algum que sim Na sua via Ensinar filosofia Pra ver se cria cartaz Você tem fama demais Você tem fama demais Tá faltando é canto Nem o Benome Conrado Teve fama do seu tanto Nem Ivan Lido Eu garanto Geraldo que é tão pesado Semana mais falado Semana mais falado Que eles Eu lento a minha Porém o Senhor Não cria Cantando Fica pra trás Você tem fama demais Tá faltando é canto É dono de um programa É tratado com respeito Por ser um homem direito Por isso que herói chama Você acumulou fama É igual a mulher melancia O que tem na sua guia A mulher de mil por trás Você tem fama demais Tá faltando é canto Você em todo o sertão Conseguiu fazer seu nome És poeta de renome Em mais uma região Só sabe cantar canção Repetir você não cria Que a sua mente é vazia É igual um pujão sem gás Você tem fama demais Ele está faltando é canto Em martelo agalabado Você diz que canta bem Mas fica no vai e vem E cantando morão trocado Você é muito mais falado Que a atriz da minha Até Chico chega a pia Diz que você tem cartaz Você tem fama demais Quando eu era criancinha Eu já conhecia seu nome Sua fama não se some Daqui para a barreirinha Lá em Santa Terezinha Seu nome o povo anuncia E o seu nome eu já sabia Desde o tempo dos meus pais Você tem fama demais Ele estava mandando é canto Vamos cantar diferente Na tradução do repente Que quem é inteligente Só promete sem faltar Que é preciso cantar Pra que o povo esteja feito A pau dos versos da gente No quadrão da perma Perama, perama O quanto é belo O quadrão da perma Eu canto e sou consciente Nasci pra fazer repente Estou cantando presente Com o poeta popular Eu nasci para cantar Com o som desta viola O poeta não se enrola No quadrão da perma Perama, perama O quanto é belo O quadrão da perma Jogador, recorde, bola Professor, bom de escola O poeta é bom de viola Quando começa a cantar Vaqueiro é pra campear No seu cavalo Campeiro e agradar Ao fazendeiro No quadrão da perma Perama, perama O quanto é belo O quadrão da perma A gata até o vaqueiro Com a voz do fioleiro E canta o Brasil inteiro Pra quem quiser escutar Numa rima popular Canta de noite e de dia Porque fiz sabedoria No quadrão da perma Perama, o quanto é belo O quadrão da perma Dia quente, a noite é fria O poeta faz poesia Jesus, filho de Maria É só quem pode salvar Se acaso a gente errar Preciso pedir perdão Pra ganhar a salvação No quadrão da perma Perama, perama O quanto é belo O quadrão da perma Nesta nossa profissão Vai dar minha saltação Eu canto a missão Porque a gente quer estar Pra quem quiser escutar E hoje continua com sua voz E as tuas do quadrão da perma Perama, perama O quanto é belo O quadrão da perma Esquina só presta em rua Viola só presta lua Noite só presta de lua Que é pra gente passear Poeta Poeta só se cantar Uma canção Apaixonada Para sua namorada No quadrão da perma Perama, perama O quanto é belo O quadrão da perma Em um ar Tem cinco estrelas Quando eu te encontrei Meu coração bateu forte Te amei De mais te amei No nosso primeiro encontro No fim de emoção Que você é a pessoa Que cantou Que cantou Meu coração Você que chama De beleza Que eu vejo essa flor de mel Galo da minha novela Traz o sol do meu céu Este amor especial Não pode dar o fim Eu te amo E tu me amas Você foi presente A mim Depois do meu grande show Viajei pra outro estado O meu coração bandido Já estava apaixonado Depois do meu grande show Viajei pra outro estado O meu coração bandido Já estava apaixonado E confiei em meus beijos Merecia em seus abraços Eu me dei minhas dores Por causa de seus pensamentos Sua voz Sua voz Pergui romântica Percei em meus beijos Vamos explicar Cada instante Que Deus Exerba em meus beijos Você que chama De beleza Que eu vejo essa flor de mel Galo da minha novela Do exalção do meu céu Este amor especial Não pode dar o fim Eu te amo E tu me amas Você foi feio pra mim Depois do meu grande show Viajei pra outro estado O meu coração bandido Já estava apaixonado Depois do meu grande show Viajei pra outro estado O meu coração bandido Já estava apaixonado Eu te amo É que você é paixão Você me dá apaixonam Essa aí, amor Vambora cantar, repente pro povo que tá presente Repentista é consciente, cantando não é perdido Eu vou fazendo na hora, repente é o som da sonora E pretendo mudar agora pra oito e talão bater Canto com a minha sonora, eu sei que está a qualquer hora Pra povo que me adora, pra paz não é perdido Pra nosso povo querido, que escutou nossa improvisa Canto a terra e o paraíso, o oito a mão é perdido Para quem tem bom sentido, o meu redento é punido Sou cantador garantido Com esse pinho de espírito Pra todos que admiram, os repetistas se inspiram Tocam na viola e giram, cantando e talão bater O poeta se inspira Qual povo que me adora, vou tocando, minha filha Eu toque, não é perdido Nasci pra improvisar, o quadrão da tempo Para o povo popular, mulher de pesca Comecei a admirar, esse jeito de cantar O negócio pra mudar, nosso bairrão garantido Toda hora a gente muda Tá sempre o teu gris aguda Mesmo assim você me ajuda Cantando e talão bater Irmãos eu teo Irmãos eu teo Ainda vivo lembrado de quando eu era mirim Eu sei que a minha infância há muito tempo deu fim Mas ainda tem uma criança vivendo dentro de mim A lembrança fica em mim e guardo com recordação O couro da baladeira, a ponteira do pinhão Vê a minha, 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 senão sai do meu coração Eu lembro do barracão que fui nascido e criado Mamãe era carinhosa, papai era respeitado Não tinha muito dinheiro, mas tinha pouco pecado Só que depois de bater eu chorando se arrependia Ele chorava escondido pra eu não ver mais eu ir No lugar onde eu vivia não sei mais quem é que mora Mamãe, eu ainda lembro sua afeição toda hora E as grandes missões da vida eu recebi da senhora Estou recordando agora porque não sou esquecido O rancho que nasce nele e a tempos que está caído Hoje o silêncio reside no lugar que eu fui vazio Fui um menino crescido com papai com piramquete Papai quando se zangava Me dava lapada urgente E as lapadas que levei me ensinaram a serrante Meu pai não era um valente, mas muito me exentou As lapadas que ele dava, a educação me ensinou A única que foi perdida A única que foi perdida que ele foi dar A única que foi perdida que ele foi perdida Mas mamãe tomando a frente Ninguém apanhava mais Por que a lição dos pais Na hora em um segundo A gente sente que dói O pesadelo é profundo Quem não apanha dos pais Apanha dos pais Apanha dos pais Apanha dos pais Eu tive um viver profundo Na nossa casinha bela Meu mijo deixou na rede mais uma mancha amarela Eu ainda passava a noite cheirando no fundão A minha mamãe tão bela contemplação dos meus pais Me ensinou orações que ainda hoje a gente faz Partiu por 75 Pra mim foi ser tudo mais É isso Lembro muito dos meus pais No nosso pobre apogeu Papai com 72 Adoeceu e morreu Mamãe nunca mais fez outro Porque nunca me esqueceu Meu pai comprou e me deu Um violão pra eu tocar Disse sim da profissão É o que eu posso ensinar E se você canta Esse bote outro lugar Ainda vivo ao lembrar Nosso lugar com prazer Mesmo com toda pobreza Não faltava o que comer Que a mãe é abençoada E faz a comida Meu pai me ensinou a viver Tocando e cantando bem Essa profissão criou Todos os irmãos que se tem Se ele não morreu de fome Eu não vou morrer também No meu tempo de veneno Tô lembrando até agora Enquanto a saudade aperta Até meu coração chora E a gente jamais esquece Do tempo que vou embora Antes de ir embora Me ensinou a ser forte Me entregou uma aviona E a vida por um esporte Eu disse essa profissão Só deixe depois da morte Nosso povo escuta o som do filho Um poeta que tenta e se inspira Repetindo cantando o lado do filho Ao povo descobre o teu carinho Anda certa Não erra o caminho Reza muito A ter fé no soberano Essa live Essa live tem cantor abriado E o Vidal que cantando do outro lado O trabalho por Deus abençoado Nos dez pés de Matela Lagoa Nos dez pés de Matela Lagoa Para o povo que tá conectado Meu negócio é cantar de improviso Boto força na goela e no juízo Pro meu verso daqui ser transportado Pela live que eu faço com agrado Pra o povo do chão babassuano Ou o povo do chão paraimano Pernambuco, Bahia ou Ceará Pra Goiás, Tocantins ou Pará Nos dez pés de Matela Lagoa Nos dez pés de Matela Lagoa Nos dez pés de Matela Lagoa Se você estiver no Paraná Como é que tá com a gente agora? Peçam que é o universo da hora Que a gente lhe atende de cá Faça esse pedido também lá Pois a cada poeta veterano Que trabalha sempre nem mudando Que a poesia é feita de improviso Quem se inspira não jorra prejuízo Nos dez pés de Matela Lagoa Nos dez pés de Matela Lagoa Para estar desse bem feliz no chão de piso Eu trabalho através do instrumento Na viola que é o meu alento É com ela que eu tiro o prejuízo Vou cantando repente de improviso Demonstrando pra cada ser humano Que eu trabalho sem me mostrar insano Através da viola nordestina Esse som da viola me domina Nos dez pés de Matela Lagoa Nos dez pés de Matela Lagoa Nos dez pés de Matela Lagoa Professora que executa e ensina Ao poeta é a nossa natureza Que a voz é convida e faz defesa E é por isso que a gente se inclina A viola é toda nordestina E o poeta é do chão que Deus um banho Ajudando o poeta que eu quero Fabricar sem trabalho a toda hora Vou com Deus e vou com Nossa Senhora Nos dez pés de Matela Lagoa Quando os dez pés de Matela Lagoa Sou igual ao pássaro lá na flora Que o pássaro também igual a mim Tem saudade numa canção sem fim Quando canta mostrando uma sonora Quando canta mostrando uma sonora Seja ele dentivo e ciriclora Sabe a canarinho tão humano Sua voz é igual a do piano Que as vezes no cantos causa emoção E só Deus sabe entender sua canção Muitas pés de Matela Lagoa Muitas pés de Matela Lagoa Muitas pés de Matela Lagoa Abençoa a quem fez a canção E ele engeia a voz do sabiá Aprender e ouvir no Ceará E é por isso que tem no coração Um amor, um orgulho, uma emoção De dizer que já tá se enjeitando Um trabalho que faça sem dó Porque Deus já me deu o nosso espaço E abençoa os versos que eu faço No dez pés de Matela Lagoa No dez pés de Matela Lagoa No dez pés de Matela Lagoa Quero eu transmitir o meu abraço Ao povo que está conectado Seja aqui nesse estado ou no tristado Quem escuta o repente que eu faço Mas agora num paradeiro eu caço Com o meu instrumento do tão humano Vou pedir ao poeta Adriano Que eu parei o nosso baião primeiro Mas agora quem para é o parceiro Muitas pés de Matela Lagoa O povo lá Chico Gato Entendeu Abraço meu poeta Meu grande amor Estou de volta pra janela Eu resolvi mais uma vez me procurar Estou agora aprendendo tudo o que fiz Serei feliz se outra vez me aceitar Quando parti pensei que tinha me esquecido Fui enganado Fui enganado Foi um sonho E ilusão Reconheci Que fui ingrato E fui feliz Arrependido Veio a tempo de perder Fui um covarde E te deixar Sem ter no tempo Fui um covarde Pensei Pensei a pé Que o mundo é meu Estou de volta Me perdoe Se eu merecer Quero viver até morrer ao lado ceno Quero te ouvir dizendo agora que me ama Me dê um beijo, um sorriso e um olhar E eu te garanto, meu carinho, abraço e meu O meu desejo é para sempre te amar Há quantas noites eu sem dormir fico a chorar Nem recordar o nosso amor que foi outro Se por acaso você mais não me quiser Porque mulher eu vou morrer e não demorra Ajoelhado a luz de as pés eu peço agora Para perdoar que este feliz se trajetou O que passou, 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 fique comigo Eu não consigo mais viver sem seu amor O que passou, 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 fique comigo Eu não consigo mais viver sem seu amor Vamos cantar novamente Tocando o pino de espírito dessa vez É um pedido que alguém fez para gente Eu quero trabalhar quente com meus repentes fiéis É três com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis Cinco com quatro, é um mais dois e mais três Vou dar um primeiro tombo E depois me montar no longo do cantador de vocês Quando eu escuto, eu sombo no mundo da cantoria Quando eu passo, eu deixo o rombo Sou igual a reba minha E eu, ao som do pino, não sei trabalhar sozinho Porque tenho os meus fiéis É três com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com quatro, é um mais dois e mais três Eu devido estar cansado Sorrando se for montado no cantador de vocês Você é um retardado no mundo da cantoria Eu não tenho muito tempo, eu devido estar cansado Você hoje está lascado que eu vou lhe meter os pés É três com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis Cinco com quatro, é um mais dois e mais três O bicho da voz nojenta Você só parece uma jumenta, o cantador de vocês O verso que você inventa não vale nem dois reais Você não me aguenta, não tem versos naturais Se não tiver mais poder, deixa a viola em você Um ventrador de pastéis É três com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com quatro, é um mais dois e mais três Eu não sou chato em condensa Mas eu esquento a cabeça do cantador de vocês Por incrível que pareça Essa cantoria é sua Para o povo continua a maior dor de cabeça Por favor, não se aborreça Mas poeta, tu não és É três com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis Se não vá, tu é um mais dois e mais três Só saber fazer fofoca E não vale o pinho que toca O cantador de vocês É grande a sua fofoca Só que não é reiterando Do tamanho de uma tairoca Não pode igual a grana E eu já tenho certeza Que você não tem destreza Começa logo nos pés É três com doze, onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com quatro Mais um, mais um, mais dois e mais três Quando trabalho eu calculo Nem que não preste um gulo O cantador de vocês Eu morro, mas não adoro O repentista do seu jeito Que cantando é sem respeito O seu repente eu calculo Mas eu não lhe dissimulo Que você é dos manéis É três com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis Se não vá, tu é um mais dois e mais três Não me aguenta na guerra E não vale o que o gato enterra É o cantador de vocês Você entrando na guerra Morre logo é no disparo Comendo seu verso em serra E não vai achar barro Porque sou muito graúdo de rir Eu entendo tudo E você só suja os papéis É três com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com quatro Mais um, mais dois e mais três Você cantando se anima É cinco com oito, é cinco com oito, é um mais dois e mais três É ruim a cantiga sua e só fede a cobra crua O cantador de vocês Esse cantador de rua Pensando que é honesto Mas essa cantiga sua juro por Deus que eu detesto Porque não é verdadeiro Porque não é verdadeiro Por a frente e tal inteiro Por detrás tem de viés É três com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com oito, é sete com seis Mais um, mais dois e mais três Meu colega canta fraco E tem fé no outro macaco O cantador de vocês Eu acho que o seu suvaco Hoje não foi bem lavado Um sujeito desgraçado Tem a boca de macaco Tem a venda de cavaco Você só fede a chulés É três com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis Cinco com quatro, é um mais dois e mais três Cachaceiro e invejoso Sem vergonha e preguiçoso O cantador de vocês Nunca foi um bom esposo Para as mulheres que arranjam E além de preguiçoso Não sabe plantar laranja E nem sabe fazer amor E nem pode ser plantador Quem não é um dos fiéis É três com doze, é onze com dez É nove com oito, é sete com seis É cinco com quatro Mais um, mais dois e mais três Com viola sem apego Vá arrumar um pego Nas portas dos cabais Jesus com tanta bondade Enjorou seu sangue na cruz Amoroso foi Jesus Pela nossa humanidade Amoroso foi Jesus Diz a tribreia é verdade Diz mortos ressuscitarão Acredite meu irmão Jesus Cristo vai voltar Permita ressuscitar Jesus vem no seu coração Judas usou com a barbinha Vendendo o mestre senhor Depois cresceu uma dor Depois cresceu uma dor Na hora que ele sentia Antes que amanhecesse o dia De Cristo a ressurreição Não houve contradição Na hora de transportar Permita ressuscitar A dor no seu coração Esse dia na verdade É pra gente refletir E no coração sentir Muita solidariedade Queira fazer caridade Pra quem lhe estende a mão Sem a partilha do pão Ninguém pode se salvar Permita ressuscitar Jesus no seu coração Eu peço é pra nossa gente Acordar em qualquer tempo Não passar por contratempo Para ser inteligente Não me diga que ser crente É uma única ilusão Que eu afirmo que não Ser crente é querer orar Permita ressuscitar A Jesus no seu coração Lembre que é Deus de Belém Por nós deu a sua vida Naquela cruz tão comprida Sei que muito peso tem Pretenda fazer o bem Ajude-o seu irmão E antes de pedir perdão E antes de pedir perdão Quero também perdoar E intender perdão E antes de pedir perdão E antes de pedir perdão E antes de pedir perdão É a nossa salvação, o seu novinho mais louco visto Pedro só negou a Cristo com medo de ir pra prisão Mas sentiu no coração a dor de se acabar Permiteu ressuscitar Jesus em seu coração Matar sem necessidade, eu sei que Deus não perdoa Não queira ser a pessoa que vive a fazer maldade Não pratique crueldade, não jogue o sangue no chão Não vá julgar seu irmão, pra Cristo não lhe julgar Permita ressuscitar Jesus no seu coração Mesmo tendo sem sossego, sem artigo e comida Sem ter na sua guarida, alguém que me peça reino Mesmo não tendo um emprego, não põe a arma na mão Para matar o cristão, pra alma não se salvar Permita ressuscitar Jesus no seu coração Não maltrate uma criança, não bata numa mulher Faça como Jesus quer, encha o mundo de esperança Não queira fazer vingança, não pratique ingratidão Não roube sem precisão, Deus pediu pra não roubar Permita ressuscitar Jesus no seu coração A verdade é boa e crua, faça pra felicidade Quando andar na cidade, se for pra nessa rua Porque a vida continua, não maltrate um ancião Dê um pedaço de pão, a quem dormiu sem jantar Permita ressuscitar Jesus no seu coração Dê um pedaço de pão, a quem dormiu sem jantar